Salve galera, boa noite pra todos, tudo bem? Hoje é dia 15 de julho de 2021, quinta-feira, e passando aqui pra dar uma ideia de vocês aí, beleza? Que dia 18, né? A gente tinha agendado aí o churrasco, a união dos canais, né? Uma festa legal que nós ia fazer, mas infelizmente semana passada fiquei ruim, eu e minha esposa, bem ruim mesmo, mas graças a Deus estamos bem melhor já, fizemos já os exames tudo, estamos esperando sair o resultado pra ver o que é, o que não é, tá bom? Mas pra prevenir, né? Não vamos tá fazendo, ou seja, vamos tá adiando aí alguns dias aí esse encontro da gente, tá bom galera? Só pra vocês não ficarem aí esperando aí, beleza? Então já passando logo a realidade pra vocês aí, beleza? Mas dia 23, tem também aí uma ideia com o Marinho, né mano? O filósofo das ruas, beleza? Cara super inteligente, cara que vai ter bastante ideia aí pra trazer pra gente aí a respeito da ressocialização, tá bom? O Eduardo Marinho, quem não conhece aí, vai aí, procura no YouTube Eduardo Marinho que vocês vão ver aí quem que é o cara, tá bom? Vai trocar uma ideia com nós aí sobre ressocialização no meu Facebook no dia 23 agora de julho às 6 horas da tarde, tá bom galera? Ficam com Deus aí, grande abraço, tamo junto!